Bonjour! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Saint Valentin, e neste vídeo iremos falar sobre o meu rendimento na Trovo Live, a nova plataforma da Tencent, que ainda vai ser lançada, está em fase de testes. Então, vamos verificar aqui quanto eles me pagaram, ou quanto eles pagam pro streamer, né? E vamos ver, analisar, né? Se você vai ter interesse ou não de continuar na plataforma, ou ficar na plataforma, ou vim pra plataforma, beleza? É, eu sou meio doido da cabeça, mas a gente vai se divertir, vai aprender bastante aqui. Não esquece de seguir aqui no YouTube, lá na Trovo e deixa o like, tá? Que ajuda pra caralho. Vamos lá, eu vou deixar uma coisa bem explícita, o valor é em dólar, então o valor que eu vou dizer hoje, talvez não seja o mesmo que amanhã relacionado a reais, tá bom? Eu vou fazer aquela transferência, esqueci o nome da palavra agora, mas eu vou mostrar o valor em dólar e o valor em real, mas o valor em real não vai ser o mesmo que amanhã, porque sempre fica em mudança, beleza? Vamos lá. A cada cem gemas é um dólar, beleza? Ok, vamos lá. Por último período, já tá aqui junho de dois mil e vinte, dia vinte e oito e até o dia de hoje, né? Deixa eu verificar, já deixei aqui prontinho, isso mesmo, dezenove de fevereiro. Deixa eu respirar, que agora é matemática pura. Como eu falei a vocês, a cada cem gemas é um dólar, então aqui a gente anula os dois últimos números e eu recebi quinhentos e vinte e três dólares ao total de presente, sub e o que for. Aqui mostra que noventa e cinco dólares foi de assinatura, de feitiço foi trezentos e cinquenta e três, de presente de assinatura foi sessenta dólares e bate-papo mágico foi quinze. O que seria bate-papo mágico? É quando você envia uma mensagem e quer que ela fique destacada para o streamer ver, entendeu? Aí você paga um valor por isso, fica destacado e foi quinze dólares que gastaram comigo com isso, tá certo? Mas não acabou aqui, isso é apenas o presente, sub e outras coisas, ainda vou mostrar pra vocês o que eu recebi junto com o contrato, com os eventos que a Trovo faz, tá certo? Então, teoricamente, se eu não tivesse contrato, viesse pra Trovo só por ter minha comunidade, as pessoas que me enviam coisa, eu tinha recebido somente quinhentos e vinte e três, eu não falo somente porque é muito dinheiro, é muito bom esse dinheiro, porque no Brasil quinhentos e vinte e três dólares dá dois mil reais, então quase três mil, né? Então é muito dinheiro pra nós e bacana, só que por que eu falei somente? Porque o contrato e os eventos dão bem mais dinheiro e vocês vão ver a diferença de dois mil dólares para o que eu vou mostrar daqui a pouco, tá certo? Lembrando que aqui você pode verificar o que foi enviado pra mim, os top cinco apoiadores foram Attack Life, Ash Made Hoops, Kaiten Shoto, eu e o Gay Dream Stream. Por que eu estou ali? Eu participei de alguns eventos que não são eventos, né? Como eu posso dizer? Eu ajudei a Trovo, participei na ajuda, né? Da tradução para português, eu peguei algumas palavras, traduzi, mandei pra eles, eles colocavam lá, fiz aquela ajuda, ajudei a construir o site em português da Trovo, então eles me davam alguns presentes, só que esses presentes não chegavam diretamente da Trovo, a Trovo criava pra mim uns spells, as habilidades e eu podia enviar pra qualquer streamers e óbvio que eu enviei pra mim, né? Porque dezoito dólares ajuda pra caralho, então tipo, eu mandei pra mim, foi um presentezinho, só um agrado mesmo, então não foi tanto dinheiro assim, foi só porque tipo, ah, vocês ajudaram, foram voltaram, toma aqui ó, e calha a boca, como esse pão duro sozinho, tá rindo, foi tipo isso, entendeu? Agora vamos pra parte que mais importa e que o pessoal tá querendo, né? Neste vídeo, vamos para a questão do contrato. Lembrando que a Trovo, ela trabalha com streamers pequenos, médios e grandes, então na época eu era considerado streamer médio, porque minha média era de vinte pessoas, vinte e cinco, e quando eu cheguei na plataforma não tinha ninguém na plataforma direito, o maior streamer eu tinha no máximo cem visualizações, oitenta visualizações, então a gente classificava esses de oitenta, cem como grandes e eu de vinte, vinte e cinco médio e os pequenos de cinco, dez visualizações, entendeu? todos recebiam um, um, uma recompensa, né? Um agrado, porque era contrato, o maior recebia tipo, horrores de dinheiro, não sei, porque eu nem fui lá atrás, o médio de ano que era eu recebia no mínimo mil ou novecentos e cinquenta dólares, dependendo, né? Da época acho que o primeiro salário foi novecentos e cinquenta dólares e o segundo foi mil, enfim, eles iriam aumentando a cada mês, entendeu? Ah, e os menores na época recebia acho que quinhentos e cinquenta dólares, então tipo, ela foi muito bom, amei muito o que a Trovo fez, ela queria que o pessoal viesse para a plataforma e criasse uma nova comunidade, sabia que não é fácil, porque não é fácil você sair de uma plataforma pra outra e começar do zero, então eles simplesmente, que é isso? Ah, depois eu vejo isso aqui, enfim, minha mãe atrapalhou aqui, que eu já falei, ela que não é pra atrapalhar, mas enfim, voltou no assunto, eu pedi até meu raciocínio, eu tava, enfim, ah, eles queriam que o pessoal criasse sua comunidade, a gente criou, não foi fácil, né? Então, eles deram esse incentivo pra gente continuar e lutar contra isso, beleza. Ah, já coloquei aqui a data também do dia, deixa eu ver, não, não foi fevereiro, desculpa, foi junho, quando eu comecei junho, dia vinte e oito, até a data de hoje que é fevereiro, fevereiro dezenove, prontinho. Aqui vai ser o valor puro de quanto eu recebi gente, e não foi pouco não. Ah, lembra pra vocês que eu falei que a gema, a cada seis gemas era cinco dólares? Pronto, tenta me informar, vou deixar vocês pensarem dez segundos o quanto é que fica esse valor. Acabou, prontinho. O valor que eu recebi desde o começo da plataforma até hoje, com o contrato, com o evento, com o presente, com tudo, foi de três mil novecentos e cinco dólares. Gente, vocês tem noção quanto é isso aqui? Não? Então, peraí que eu vou te mostrar em real. Como eles dão conta com vírgula, né? Então, três mil novecentos e cinco dólares. Desde o exato momento, no Brasil, está custando tudo isso vinte mil reais. Vinte mil reais. Foi isso mesmo. Desde que eu cheguei na Trovo até hoje, eu recebi vinte, quase vinte mil mil reais. Comprei tipo mouse, teclado, duas telas, comprei minha mesa, comprei computador, gamer, cadeira, tudo. Foi maravilhoso. Agradeço muito a Trovo por tudo e isso foi sensacional. Acredito que foi o lugar que eu mais recebi dinheiro. O lugar que eu mais recebi dinheiro foi na Trovo. Literalmente foi na Trovo. Então, na época, meu primeiro contrato, eu recebia novecentos e cinquenta dólares. Quando começou a chegar as streamers grandes, eu parei de ser streamer médio e fiquei streamer pequeno. Então, meu dinheiro diminuiu para novecentos, foi para setecentos, entendeu? Seiscentos. E cada dia que você passa está um pouco diminuindo mais, porque eram somente quinhentas vagas. E quem chegava novo e fosse maior que você, você descia e abaixava seu valor. Hoje, meu valor de contrato está saindo de seiscentos e cinquenta dólares. Acredito que mês que vem possa ser que diminua, porque está chegando mais e mais gente e a Trovo está ficando mais e mais popular. Cada dia mais está virando popular a plataforma. Não no Brasil, mas na Croácia, na Sérbia, não sei nem como é que fala esses países em português, porque a gente só consegue ver lá Sérbia, Croácia, um caralho todo em inglês. Então, eu acredito que quando chegar a staff brasileira, quando a plataforma for lançada no Brasil, as pessoas que já vão estar aqui vão ser, eles vão meio que dar mais atenção. Então, eu espero que dê atenção a mim, a Tami, creators e outras pessoas que fazem live aqui. E eu fico imaginando, imagina quando chegar no Brasil. Eles vão divulgar quem já está na plataforma, vão contratar com certeza, né? E aí a gente vai meio que relembrar o que a gente recebia quando a Trovo abriu. Porque a gente vai ser um dos primeiros novamente. E se der certo, a gente vai ganhar bem mais. A gente não está falando somente de ganhar, né? É porque esse vídeo específico é sobre dinheiro. Mas o que mais importa na plataforma, além da comunidade que é uma maravilha, todo mundo se conversa, todo mundo se ajuda e tal, é a questão da plataforma ter uma qualidade excelente. A Trovo, para mim, é um lugar maravilhoso para assistir live. Eu não consigo encontrar um defeito nessa plataforma. Pessoal que faz live aqui como o Barone, Comunizar, o Emotivo e outras pessoas que não estão online agora, fazem um trabalho excelente, conversam com a comunidade, estão lá o dia todo focado. Só não fica 24 horas porque não dá lutando para, tipo, a plataforma dar certo. Porque, geralmente, quem está na Trovo não gosta da Twitch, não gosta do Facebook e acredita que o que a Trovo criou até hoje vai dar certo. Eu mesmo acredito, então faço o meu melhor. Eu vou tentar trazer mais vídeos sobre esse da Trovo aqui no meu canal, tá? Então, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Nossa, já faz 10 minutos de vídeo, já falei muito e aí fica à sua disposição. Você quer participar de uma plataforma que vai começar ou você quer entrar em uma plataforma que já começou e já tem seus streamers? Vou deixar esse questionamento aí para vocês, tá? Ou você escolhe ser um e faz a diferença ou você escolhe ser um e seja o tanto faz na plataforma. Beijo, beijo, se cuidem e até mais. Tchau, tchau, gente!